Então, nós estamos provando. Gestão, responsabilidade, tem uma diferença muito grande. Por isso, estamos conseguindo lançar agora o Provias, que, como o secretário Marcato disse, poderia ter sido lançado há dez meses atrás. O pequeno atraso de cinco meses na votação da Assembleia, na minha opinião, por motivos de politicagem, não por esses deputados e outros mais, mas por parte de alguns, atrasou em praticamente um ano. Porque, no período de chuva, não dá para se iniciar obras. Se tivesse sido votado com agilidade, porque nós fizemos um acordo em fevereiro do ano passado, e já foi para a Assembleia imediatamente, se tivesse sido votado em março, nós teríamos, com toda certeza, tido o tempo de licitar e fazer alguma coisa antes do último período chuvoso. Mas, politicagem é o que atrapalha Minas e o Brasil. Mas o povo está ficando sábio, está começando a distinguir muito bem quem só fala, quem só tem discursos vagos e quem faz realmente entregas concretas. Então, vamos lá.